Então vamos lá, no momento do checkout nós podemos fazer o seguinte, eu posso trazer aqui tranquilamente uma verificação, que é a seguinte, na hora de executar a modal do pagamento ele vai verificar para mim, ele vai verificar aqui, qual foi a última venda daquele usuário só isso, então eu vou precisar do ID do usuário e pegar o ID da última venda e extrair os dados dela porque se ele está fazendo um checkout é porque é a última compra dele, não tem como ele estar fazendo um checkout de uma compra, de uma penúltima, de uma antepenúltima compra, então isso não existe vamos abrir um bloco PHP aqui, abrir um bloco PHP, vamos fazer um select pega aqui um select em qualquer outro, cola e vamos alterar, então selecionar as vendas onde, onde o que? aonde o ID do usuário, ID do usuário seja igual ao ID do usuário provavelmente eu tenho a variável em cima que recupera esse ID do usuário nós fizemos aqui no checkout porque eu precisei em alguns momentos então está aqui, pronto, então ele sabe quem está logado ali e com base nisso ele vai conseguir trazer para mim o valor aí aqui eu vou dar um order by ID decrescente com o limite de 1, ou seja, traga para mim o último registro que estiver ali desse usuário aí beleza, nós vamos fazer então o seguinte vamos pegar aqui o valor total o valor total recebe o resultado na posição, na linha 0, que é a primeira que ele encontrar na coluna é valor não é só total, pronto eu vou até colocar assim para evitar caso eu tenha outra variável que chama valor total porque aqui nós temos muitas totalizações e eu não quero nenhum tipo de problema quanto a isso e aqui vamos então buscar o valor total, vamos ver se vai dar certo compra de produto tem muita coisa aqui para baixo que vai dar problema tem muita coisa ali para baixo que vai dar problema então é bem provável que ele nem abra isso aqui ainda por quê? porque aqui nós temos verificações de variáveis que não existem que eu tenho que estar adaptando ao meu projeto então por enquanto vamos deixar um pouquinho isso aqui vamos continuar, daqui a pouco nós testamos aqui eu não tenho nível então essa verificação aqui não vai existir porque toda vez que estiver comprando ali vai ser um cliente eu já sei porque previamente antes ele já vai antes de estar no checkout ele já vai ter passado por uma autenticação então não preciso disso aqui pronto isso aqui também não essa mensagem de login também não isso aqui era muito fora do nosso da nossa necessidade aqui então fica faltando eu fechar opa fica faltando eu fechar aliás apagar o fechamento de um if é isso mesmo isso aqui eu vou tirar fora eu acho que eu vou fazer o seguinte todo o bloco PHP eu vou tirar fora para a gente construir do zero aí eu vou até deixar assim lá para vocês então eu vou remover isso aqui todo o bloco PHP aqui tem uma condição que faz um envio de e-mail que é para informar da nova matrícula isso também eu vou tirar fora depois nós faremos isso aí de forma manual pronto aí eu vou deixar só a mesma estrutura dele aí aqui vai ter uma linha aí vai ter o primeiro botão do PagSeguro daqui a pouco eu mostro para vocês isso aqui aí depois vai ter o botão do Paypal e o botão do Mercado Pago o botão do Mercado Pago ele exige uma classe isso aqui não vai ser da estrutura que eu tinha é padrão então ele vai exigir essa chamada também já mostra depósito ou transferência também vou manter aí a gente só troca as referências então eu tiro isso aqui não, tiro isso aqui também que isso aqui não vai existir e tiro esse fechamento pronto agora eu tenho a modal limpa que é a modal que eu quero que vocês trabalhem então eu vou até pegar aqui deixa eu ver se eu já consigo abrir ela e vou deixar ela lá para vocês dessa forma vou ter que atualizar na verdade nós nem temos compra aqui ele é feito então vamos lá finalizar ó, ele tem o frete fixo então ele não precisa da questão do correio tá vendo? olha que beleza tá aí, eu vou dar o pagamento só que ele não mostrou para mim o total então esse total provavelmente ele veio vazio tá aí Abertura